Todas elas cadem no nosso balão Até quem tem mais idade, mais tem felicidade No seu coração, vamos cantar assim Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Quero ouvir vocês, vocês são fantásticos no balão O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Quero ouvir vocês, vocês são fantásticos no balão No balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Quero ouvir vocês, vocês são fantásticos no balão No balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Vamos fazer a ilusão Vamos fazer a cidade virar felicidade Com a nossa canção, no balão mágico, o nosso balão mágico, o nosso balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico, o nosso balão mágico, o nosso balão mágico, o nosso balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico, o nosso 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 Overfest as crianças também merecem, né, comemorar o dia delas, assim, fazendo a festa junto. E quero ver esse sucesso também que vem da Alemanha.